Fala galinha do YouTube, muito boa noite, aqui quem fala é o Renato Jogando com mais um vídeo de Daisy One para o Pay 4 E vamos continuar da última parte que a gente parou, a gente achou o caminho para pegar o item para o Boozer O item está lá em cima Aqui a gente não consegue saltar não Aqui a gente vai para lá Olha que beleza, gatos meninos Aqui a gente vai para lá Saquei Pronto, eu não vou deixar esse bicho Pra atrapalhar minha vida Como é que eu vou lá pra cima agora? Tem um escadrão? Hummm... Encontre faca de casa Ah tá, um item a gente já pegou Encontre a vâmina de caça Não vou nem precisar Cadê o outro? Ah, é um item a gente já Vamos lá. É aqui. Agora, eu só preciso achar uma lâmina. Ok, vamos olhar. Vou pôr o controle e vibrou pra cá, ó. Ok, vamos ver. O que aconteceu aqui. Espera, não. Não é por aqui. Não é por aqui. Não é por aqui. Não é por aqui. É. 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 Vamos ganhar tempo. 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 O que é que você está aqui ó Então quer dizer que tá lá embaixo E aí O que é que você está aqui? 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 Pô, agora sim. Entendi. Esse é o foco, né? E aí E aí E aí E agora sim por E aí E aí dá para ficar aqui e aí e aí e aí e agora conseguimos o E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora sim. Foi mal. Vai sentir mesmo se o comandante te ouvir. Qual é, doutora? Eu tenho que perguntar. É real? Soldado. Vamos, faz alguma outra pergunta. Ok, saquei. Ei, acho que vai fazer sol hoje. Acho que é verdade. Meu Deus do céu, você está de brincadeira. Não. E aí? Vai dormir melhor hoje à noite? Agora que sabe. Claro. Rebel Rock. Sim, sim, eu sei onde fica. Ao oeste de Hot Springs, ao sul do lago Pejins. Rebel Rocks. Hot Springs. Beleza. Aqui ó. Rebel Rocks. Ao sul de Hot Springs. Hot Springs. Perto do lago. Norte e Sul. Se é pra cá. Hot Springs está aqui ó. Ao sul de Hot Springs. Perto do lago. Seria esse daqui. Perto do lago. Só se tem alguma coisa mais pra cá eu não tô sabendo. aqui ó. Little Beer. Moscada. Ele falou que é o sul. O norte é pra cá. O sul é pra cá. Então eu vou ter que descer aqui ó. Depois que eu chegar aqui ó. Eu vou tentar vir aqui pra ver se tem alguma coisa mais pra cá. Eu continuo o mapa. Senão a gente já sai aqui ó. Então beleza. A ideia de salvar que eu falei pra vocês ó. Você pode salvar rapidamente tanto perto em cima da moto quanto do lado dela né. Então eu preciso obrigatoriamente estar em cima dela não. Tem um caminho por aqui. Ah tá. Tem mais. Que a gente se escutou daí. Eu não sei. Tá o que vamos fazer? Vamos vir pra cá. Ah tá. Chovendo. Vou andar um pouquinho aqui. Eita. Antes eu fosse. Putis grimolo. Fui andar devagar na moto. Olha, o que que tinha aqui? E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá vendo, dá pra salvar assim também Bem, o caminho que eu tô falando é esse aqui, né? Seria para cá Cara, acho que até dá Mas tem alguma coisa que me faz ir pra lá Tá fechado pelos riffs Aqui é um caminho de pedras É bloqueado também, não deixa É Eu queria saber o que que tem aqui Pode ser aqui, porque ele falou alguma coisa Daniel, deve ser informações dessa área aqui mesmo Ao sul Só que não, não tá liberado Não, não tem nada não Beleza, então Não vou ficar enrolando Vamos lá seguir logo pra ver como é que tá A arma do... Beleza Beleza Preciso disso Aqui tem hot springs demais Será que aqui tem gasolina? Ok Ok Sempre preciso de sucata Tá, não foi enrolando não Deixa eu ver Se eu consigo ir pra lá Consigo Eu já vejo como é que tá a situação do booze E já adianta essa parte do vídeo Pô, é hot springs É um dinheirinho bom, mas não quero ir Eu quero evoluir hot springs Principalmente por causa do... Daquele paint ali Que é o carregador Extensão do carregador Eu acho que tá ruim de evoluir ali Caraca, no limite Tem alguém aqui Pode abrir, ele tá liberado Ok Ok Foi Deixa eu prender aqui, ok? É isso aí, tá legal Ok E aí, irmão Olha só o que a Rikki fez Um brinquedo novo Foi tudo graças ao Dito Na real, foi da hora Ei, eu podia ser um daqueles Daqueles três mosqueteiros Opa Ok Talvez não tenha sido uma ideia boa Caraca Será que foi uma boa ideia Olha, eu tô chegando lá, hein Ih, agora que eu vi O hot springs é menos O outro é 25 mil Esse é só 20 Esse aqui eu tô mais perto Agora, então Não, não Falei besteira Era que ele ia pra evoluir Dá falta ainda E aí, Dico Mas, como é que tá a vida De campista Ok Tá bom Volte sempre que quiser Beleza Ah, é O'Brien Ah O'Brien Cansei de fazer seu trabalho Você tem alguma novidade ou não? É Quer dizer Sim Tenho novidade Então, o que você tem? Preciso que você faça Um último trabalho Você prestou atenção no que eu disse? Pra mim, chega Só mais um trabalho Aí eu te encontro Te mostro o que é Esquece O seu nome do meio Era a Irene Né Sara Irene Whittaker Tá no formulário dela Olha a chantagem Trabalho Eu te passei as coordenadas Slip E aí E aí Você parece que está com pressa É Lembra daquele babaca Da Nero Que eu falei O'Brien Bom, parece que ele tem novidades Mas, primeiro Eu preciso fazer um último trabalho Pra ele Ah Ok Devia vir comigo Ah, é? Não O Esquizo me botou pra trabalhar Alimentar o mundo Capim por capim Foda-se, o Esquizo Eu te trago de volta Quando foi a última vez Que viu um helicóptero? Digo pra ele Que me puxou pelo braço Você adora isso, não é? Onde nós vamos? Na direção do lago Meláqua Sabe onde fica? É, é logo ao norte Doutor Nero Saindo da estrada O Aldo O que a gente vai fazer lá? Vai ter um helicóptero da Nero Pousado Fazendo, sei lá O que eles fazem O'Brien quer que eu veja O que eles estão aprontando Então, o O'Brien Ele é o que? Tem um manda-chuva? Zelador? Não Wooster Você sabe por que A gente está aqui Hum, só perguntei Parece que se ele te mandar pular Você vai perguntar a altura Não funciona assim Como é que você está? Não está ruim Ah, já foi pior a saca Eu não me incomodo De trabalhar na fazenda Arrancando o mato, não Me lembra de quando Eu era moleque Eu ia pra fazenda Do meu tio Perto de Aida Na fronteira do Aida Passava o verão Trabalhando na horta De peterrabas Ele tinha uma moto Que eu vivia mexendo Foi lá que eu aprendi a rodar Se você não se cuidar Eu vou começar a te chamar De Bill da Roça Quando a gente chegar lá Fica por perto Não importa o que rolar Só Não deixa ninguém te ver Eles gostam de ir atirar Ok, ok, saquei Ficar abaixado Calar a boca Não matar a gente Ae, valeu por me trazer junto Dick É bom sair de novo Mesmo na garupa Saca? Pois é Ok, fica por perto Estou atrás de você Estou aguardando Fazer um tempinho Que eu não ouviu isso Pois é Está ali Meu Deus Nunca pensei que você Viu um desses de novo No ar, no caso Beleza, fica olhando Os soldados descem primeiro Eles protegem a zona de pulso E aí o nosso pequeno gênero Esquisador, cientista, sei lá Eles saem e dão uma olhada Para fazer o que? Qualquer parada científica Que eles fazem Como é que eu vou saber? Você que é um espionador Isso Ok, espera aqui Pode deixar Por ali Quase que viveu Vai abrir Não vai abrir Não vou abrir Não vai abrir Vamos lá. Isso. Então, estamos aqui no meio do nada para recolher o antifrenético. Exatamente. O que? Você que? Observação de Campo 2102. Após analisar amostras de excremento nas zonas 2, 3 e 4B, existem indícios claros de cleitônia perforiana. O que é isso? Conhecida como Deltroega de Inverno. Além das vagas de molecas de junho. Então, o que diferença faz? O que diferença faz? O que ficou ruim? Demório. Preciso dessa área protegida agora. Vamos avançar? Vamos proteger a zona de pouso. Manda. Acabardando. O que é isso? Se você faz questão, vamos coletar amostras de excremento. Ou seja... Isso! Um pouco de frenético. Isso! Então, estamos aqui no meio do nada para recolher de frenético. Exatamente. Ok. Isso aqui. Tchau! 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 Tchau!